E o programa Plantar Ideias esteve na bela cidade goiana de Aparecida de Goiás e nós participamos da inauguração do novo espaço, da nova unidade da Paz Universal nessa cidade. E lá estiveram presentes várias autoridades, a proprietária, a idealizadora do Grupo Paz Universal e todas as demais autoridades, prefeitos, deputados, estaduais, vereadores. Veja só quem participou. Vanderlei, a Paz Universal inaugura sua 11ª unidade e em grande estilo, é muito moderna, causando até inveja na capital para muita gente, não é verdade? Eu creio que a Paz Universal, com o tempo, fazendo funerária, ela aprendeu a fazer funerária. Então, quer dizer, a cada unidade que nós entregamos, com certeza, será melhor que a anterior. E a Aparecida de Goiânia realmente recebe aqui o melhor que existe em serviços póstumos hoje. Fala um pouquinho, Vanderlei, o que é que essa estrutura vem a oferecer à população Aparecida de Goiânia? Além de um plantão de atendimento 24 horas, um atendimento humanizado, a empresa também oferece aqui a questão de várias salas de homenagens póstumas, um espaço exclusivo para crianças, um espaço kids, uma área de convivência, temos também o laboratório de tanatopraxia, temos aqui também lanchonete, floricultura, uma série de serviços, realmente todo um mix de serviços relacionado a serviços póstumos, nós estamos, nessa data, entregando para os munícipes de Aparecida de Goiânia. Eu percebi que se uma das inovações, pelo menos pelo que eu acompanhei das outras inaugurações, é se inova na questão do espaço kids, uma coisa muito bacana, uma coisa muito necessária. Então, nós percebemos que normalmente durante os velórios, as crianças ficam um pouco desoladas, e então nós tivemos essa ideia de um espaço exclusivo com monitores para poder cuidar dessas crianças durante essas últimas homenagens, de maneira que elas possam também estarem mais tranquilas, mais acalentadas nesse momento de dor e de perda. E a Aparecida de Goiânia merece um empreendimento nesse ponto? Com certeza. Aparecida hoje é a segunda maior cidade do Estado, uma cidade que tem crescido, que tem desenvolvido, e que bom que nesse momento de desenvolvimento, de crescimento, a Paz Universal realiza essa grande obra e entrega aqui para a sociedade em Aparecida. E vai ser uma parceria boa, né, Vanderlei? É, porque agora também o IML daqui foi inaugurado, então vai ser toda a estrutura voltada aqui para Aparecida, né? Isso, isso traz mais tranquilidade, né, mais facilidade para as famílias, que normalmente tinham que dirigir-se até Goiânia para poder fazer os trâmites necessários no caso de mortes violentas. Hoje, com o IML dentro do município, isso facilita. E existe também, no caso de um entendimento, no caso do prefeito, o sentido de trazer também o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, para funcionar junto com o IML. Então, nós aguardamos que isso aconteça em breve, que tudo isso é o quê? É facilidade para as famílias no momento que vier a precisar de um serviço funerário. Vem só somar. Então, a gente pode dizer que a estrutura está maravilhosa e vai disjuntar todos os serviços num lugar só na cidade, só que merece, que a população de Aparecida merece, né? Isso, isso vai trazer qualidade, conforto, facilidade, no momento, né, onde as pessoas sofrem tanta dor. Então, eu creio que tudo isso vem para trazer essa facilidade para essas famílias.